Não levanta, mano. Fica no chão. Se a bichinha levantar, derruba ela de novo. Sharon, fica no chão. Ele levantou. É, mano. Tem que cair, hein? Vai de novo. Bate. Bate, vai. Bate, vai. Entende? Você nem se importa. Ah, não me importa? Não. Você acha que isso começou do nada, garoto? Não sou um garoto. Claro que é. Se fosse um homem, teria mais quatro idiotas sentados do seu lado agora. Você não sabe de nada. Escuta, filho. Escuta. Escuta. Eu não estou te culpando por isso. Não estou. Eu não estou tentando desrespeitar a sua dor. Eu só quero que... Eu não estou tentando desrespeitar a sua dor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.